Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus por esse dia lindo e abençoado que nós estamos mais uma vez na sua santa presença. O Senhor está aqui e eu tenho certeza que Ele preparou algo muito especial para mim, algo muito especial para você. Ele não despede ninguém vazio e hoje não será diferente. Abra teu coração, deixa Deus falar contigo, amém? Já vai entrando aí, deixando a tua curtida nesse vídeo, compartilhando esse vídeo com mais alguém. Eu tenho certeza que existem mais pessoas que precisam ser alcançadas através dessa palavra e você é o semeador. Você é o semeador. Aleluia, que Deus vai usar para resgatar, para restaurar, para restituir. Recebe a tua porção, amém? Seja abençoado, seja abençoada com a sua porção e pega, olha aqui, um pouco dessa semente e compartilha. Como eu sempre digo para vocês, aquilo que a gente lança sobre a vida do outro, aquilo que a gente lança, semeia, volta para a gente em porção dobrada. Aleluia! Amém, queridos? Olha só, tem uma palavra de Deus para a tua vida, tá bom? Já deixa a curtida se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, tem live uma hora da tarde, tem live cinco horas da tarde só de oração em favor da tua vida e às 21 horas no nosso encontro profético. Amém? Vamos orar, vamos orar, vamos unir forças, vamos guerrear nesse momento. Glória a Deus, querido Deus e eterno Pai. Obrigada, Senhor, por tua presença nesse lugar. Eu quero te pedir que nesse momento o Senhor venha falar aos nossos corações. Fala e não te cales. Fala aquilo que precisamos ouvir. Não apenas o que queremos. Toca, sara, cura, restaura, liberta. Eu profetizo sobre a vida do meu irmão agora. Um milagre. Você toma posse? Eu já recebi tantos milagres e eu quero profetizar que sobre a tua vida não vai ser diferente. Eu creio naquilo que eu vivo e eu profetizo nesta oração que também vai ter milagre na tua casa. Vai ter milagre na tua família. Vai ter milagre na tua saúde. Vai ter milagre no teu ministério. Senhor, se entrou alguém aqui triste, angustiado, oprimido, sobrecarregado, precisando de um direcionamento. Tu és, tu tens, tu podes. Vem sobre nós. Em nome de Jesus abre as comportas dos céus. Derrama um peso de glória sobre nós nesse momento. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Oh glória. A palavra do Senhor nos diz que existia um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu fiel que seguia a palavra do Senhor, que seguia as tradições. E a Bíblia vai nos dizer que ele era escriba. Ele estava sempre ali por perto, no palácio. Sempre ali trabalhando, servindo. E a Bíblia vai nos dizer que existia um homem naquele lugar chamado Amã. Amã era um homem soberbo e orgulhoso. Amã queria ser idolatrado por todo mundo. Sempre tem alguém assim, né? Que chega num lugar e que se não tiver todas as atenções, pra ele não tá suficiente. Pra ela não tá suficiente. Já começa a se estressar, já começa a dar um jeito de aparecer. E se não dá certo, começa a brigar com um, começa a brigar com outro. Sempre tem alguém que se parece com Amã. Que gosta de ser, olha aqui, ovacionado, idolatrado. Que gosta de ser, olha aqui, o centro das atenções. Na Amã, ele, Amã, na verdade, ele era assim. Ele era um homem orgulhoso. E a Bíblia nos diz que sempre que ele passava, todo mundo tinha que se prostrar. Mas existia um homem, Mardoqueu. Um homem judeu, fiel a Deus, que só se curvava diante do Senhor. Quando Amã passou, ele não se prostrou. Ele não se curvou. E começou ali, uma perseguição. Tem gente que pelos teus ideais, pela tua verdade, olha pra você e diz, esse aí eu não vou com a cara dele. Olha aqui, Amã nem conhecia Mardoqueu de verdade. Ele foi buscar saber quem era Mardoqueu depois de ser afrontado. Depois de não acontecer do jeito que ele queria. Tem gente que nem sabe da tua história. Nem sabe quem você é. Às vezes te vê calado e interpreta isso da forma que acha melhor. Às vezes te vê do teu jeitinho. É reservada, reservado. Olha pra você e diz, olha como ela é exibida. Olha como ela é metida. Olha como ela é orgulhosa. Nem te conhece. Você simplesmente tá na sua, se guardando, se preservando. Isso é um direito seu. Aleluia. É um direito seu. Alguém que lhe persegue, lhe calulia, lhe afronta, simplesmente por não gostar da tua cara. Pelas atitudes que você tem de posicionamento com Deus. Pela atitude de fé. Por não se misturar. Por ser diferente. Por tentar servir a Deus com fidelidade. Aleluia. E a Bíblia diz, presta atenção, que por conta disso, Amã mandou preparar uma forca para Mardoqueu. Amã mandou preparar uma forca para Mardoqueu. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Mardoqueu foi usado para salvar o rei. Para dar livramento para o rei. E certa feita, você conhece a história. Certa feita o rei não conseguiu dormir. Foi ler as crônicas reais. E ali ele viu que por alguém ele tinha tido um livramento de morte. Mandou chamar. O seu servo perguntou, o que é que fizeram a esse homem que honrou, que cuidou, que zelou do rei? Alguém disse nada. Pois ele disse, pois olha aqui, mande chamar Amã. Mande chamar Amã. E quando Amã veio, todo orgulhoso, o rei perguntou, o que eu posso fazer por alguém que eu desejo honrar? E Amã pensou que era ele, como sempre, ia ser o centro das atenções. Olhou e disse, põe a veste real, põe a coroa real, coloca no cavalo real. E põe alguém para ir anunciando, assim se faz com o homem. A qual o rei deseja honrar. Só que o que Amã não sabia, é que Deus tinha preparado toda aquela honra para o seu servo fiel. Alguém olha e diz, o meu lugar é aqui, porque aqui é o lugar de honra. O meu lugar é aqui, porque aqui é o lugar de promessa, de cumprimento, de exaltação. Só que o que Deus vai fazer, vai ser o contrário. Para mostrar para aqueles que não lhe conhecem, olha aqui, não sabem da tua história. E julgam a tua fidelidade com Deus. Deus vai lhe pegar e colocar em um lugar de honra. Para mostrar para todo mundo que ele ainda é Deus que cuida dos seus. Que ele ainda é Deus que zela dos seus. Que ele ainda é Deus que está cuidando da tua história. Que ele ainda é Deus que te conhece. Que sabe quem você é. E sabe da tua fidelidade para com ele. A Bíblia nos diz que assim Amã, orgulhoso, soberbo, teve que ter, olha aqui, o seu orgulho quebrado. Para que todos soubessem que Deus ainda honra os seus servos. Eu quero profetizar na sua vida. Vai ter gente com orgulho quebrado. E não vai ser você, porque isso não é a gente que faz. A Bíblia diz que é Deus. É que é Deus que abate o exaltado. É Deus que quebra a crista do soberbo. A Bíblia diz que é Deus que tem um encontro com os nossos perseguidores. É Deus. A gente não pode perder a razão. A gente não pode perder o equilíbrio. Deixa Deus tratar. Deixa Deus resolver. Deixa Deus mover. Deixa Deus fazer. Deus vai ter um encontro com Amã. Deus vai ter um encontro com essa pessoa. Deus vai, olha aqui, quebrar esse coração de pedra. Deus vai dar oportunidades para essa pessoa se reconciliar com ele. Fazer uma aliança com ele. Deus vai mostrar para essa pessoa que só existe um Deus em Israel. E que quando esse Deus escolhe, está escolhido. E operando ele quem pode impedir. E não há quem possa escapar das suas mãos. Tá entendendo que Deus está dizendo, tem honra do céu. Tem honra do céu para a tua vida. Por tua fidelidade. Por tua renúncia. Por tua permanência. Por tua dedicação. Por tua fé. Tem honra do céu chegando. Alguém quer roubar aquilo que lhe pertence, a honra dos céus. Mas o Senhor manda dizer, não te preocupe. Porque eu, o Senhor, virei sobre você. E ninguém vai impedir. E a Bíblia nos diz que aconteceram muitas coisas. Amã preparou um decreto para destruir os judeus. Matar os judeus. Mas Deus usou Esther no palácio. Você conhece a história. Deus usou Esther no palácio. E ali naquele lugar, o Senhor reverteu o cativeiro. Que aquele homem de coração tão cruel havia preparado para o seu povo. Deus quebra o arco do valente. Deus quebra o cativeiro que alguém tentou contra a tua vida. Deus quebra a obra do mal que alguém tentou contra a tua vida. E irmã Cris e a forca. A forca que a mão preparou para Mardoqueu. A Bíblia diz que foi lá que o fim de Mardoqueu se deu. Ele não quis reconhecer. Ele não desistiu de tentar destruir o escolhido. Aleluia. A forca que prepararam para Mardoqueu foi o instrumento que derrubou o fim naquela perseguição. A cova que abriram não vai ser você, nem tua casa, nem tua família que vai cair nela. Porque vocês estão blindados pela presença de Deus, pelas promessas de Deus. Se não se consertarem, vai ser quem abriu a cova que vai cair. A obra do mal que lançam contra a tua casa bate no escudo da fé e cai por terra. Mas nem na tua casa chega, nem na tua vida chega, nem nos teus chega. Não alcança. Porque vocês estão guardados pela presença de Deus. E se você está entendendo esta palavra, coloca aqui nos comentários. Glória a Deus por esta palavra. Porque Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de fidelidade. Amém? Gente, olha só. Coloca seu nome, seu pedido de oração aqui, tá bom? Pode colocar seu nome, seu pedido de oração, que nós vamos estar apresentando, tá bom? Você, sua casa, sua família, na nossa campanha de oração, no nosso momento de oração, na madrugada de oração. Eu, Pastor Júnior, nós vamos nos reunir e vamos orar por você e pelos teus. Então aproveita, deixa sua petição, deixa seu pedido de oração aqui embaixo registrado, tá bom? Para a gente pegar e apresentar diante do Senhor. Deus abençoe. Fique na paz de Cristo. Ei, ei, ei. Se inscreva, tá? Se não é inscrito ainda no canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho para não perder as notificações. Se não ativar o sininho, perde as bênçãos, tá bom? Live uma hora da tarde, cinco horas da tarde, só oração. E às 21 horas, tá bom? Da noite, a gente está reunido na nossa campanha. Se você não é inscrito também nas demais redes sociais, tá bom? Corre lá, procura lá. Cris Lohani vem estar conosco. Venha fazer parte desta família tão abençoada que só tem crescido. Para a glória de Deus.